Chique, Zon Music, High Lever Baby, Johnny Ramos, What It Do? Eddie, Eddie, Flow Shakespeare, afinal, tinha razão Amor é fogo que queima o coração Bombeiros não apagam as chamas da paixão Agarram a gatuna, roubou o meu coração Te amo e assumo, nutri É forte o que eu sinto, o G Posso se bater no peito like King Kong Digo eu vou à lua, nele Armstrong Reza minha parceira, Jing Kongs Quem se pôs no nosso lavo, bom Jones Mendeleev tinha que ressuscitar Pra sentir a nossa química Esquecer de te esquecer Sofro de amnésia, tô condenado a te amar Visão perpétua, em todos os sítios onde vamos Nem por quem fez, tamo sempre coladinhos Da igreja messe Tanto és o que eu preciso Sem ti eu não sinto perdido Teu coração é o meu abrigo Não precisa duvidar, porque eu Pra sempre eu vou te amar Tanto és o que eu preciso Sem ti eu não sinto perdido Teu coração é o meu abrigo Não precisa duvidar, porque eu Mas sempre eu vou te amar Shakespeare, afinal, tem razão Amor é fogo que queima o coração Bombeiros não apagam as chamas da paixão Agarrem a gatuna, roubou o meu coração Olhem pro avião que eu tô a pilotar Corpo de viola, adoro tocar Meu grande desejo, eu nunca disse engarra És vimbala, não é o matrix, pensa em esquivar Fomos feitos um pra outro, eu tô convicto Isso eu mato, já tava escrito És o meu tipo de girl, você tem mel Bom azul da tu és Eu sou bom com creme Minha bebê, ponho o mundo aos teus pés Porque eu sou um atleta no jogo da sedução Treino todos os dias pra ganhar o teu coração Não, tu és o que eu preciso Sem ti eu não sinto perdido Teu coração é o meu abrigo Não precisa duvidar, porque eu Mas sempre eu vou te amar Não, tu és o que eu preciso Sem ti eu não sinto perdido Teu coração é o meu abrigo Não precisa duvidar, porque eu Mas sempre eu vou te amar Quanto és o que eu preciso Quanto és o que eu preciso Sem ti eu não sinto perdido Teu coração é o meu abrigo Não precisa duvidar, porque eu Não precisa duvidar, porque eu Mas sempre eu vou te amar Tu és o que eu preciso Sem ti eu não sinto perdido Teu coração é o meu abrigo Não precisa duvidar, porque eu Não precisa duvidar, porque eu vou te amar Não precisa duvidar, porque eu vou te amar